Três passos para ser mais apaixonante, começando do passo número um, que é saiba aonde você quer chegar. Tem uma obra aqui, não tem? Não sei se importa se você tiver um martelo na nossa cabeça o vídeo inteirinho. Comenta aqui pra eu saber. Um, gente bem resolvida, exala feromônio, se blinda de perder tempo, chega mais rápido no propósito, gente bem resolvida, tem um negócio diferente. Então, um paranauê diferente, sabe? Beleza, Lê, mas o que significa ser bem resolvida? Me explica, eu também acho que essa pessoa exala feromônio, que ela brilha e tudo mais, mas como que eu faço pra ser assim? Tomada de decisão. Gente bem resolvida consegue tomar decisões de forma muito rápida. E isso serve pra quem é homem, pra quem é mulher, pra quem é dono de empresa, pra quem tá querendo um relacionamento ou está em um relacionamento. Durante o dia, todos os dias das nossas vidas, a gente toma decisões inconscientemente. Quando a gente se torna uma pessoa bem resolvida pra exalar feromônio, pra ser mais apaixonante, a gente consegue tomar essas decisões que a gente toma inconscientemente de forma consciente. E como que eu faço pra tomar essas decisões inconscientes de forma consciente? É exatamente atrelado ao saber aonde você quer chegar. Quando você tem um propósito, você sabe quais decisões você deve tomar ou não. Vou dar um exemplo muito rápido, muito simples e óbvio, que deveria ser óbvio pra mim, pra você, mas que geralmente não é, porque o nosso subconsciente, ele é muito louco. Vamos supor que você quer encontrar alguém pra casar, você quer encontrar um amor, quer constituir família, tá nessa fase da vida de que você já cansou de perder tempo com o contatinho. Um exemplo, se você se identifica, curte aqui esse vídeo. E aí você conhece uma pessoa, né? Uma garota legal ou um cara legal. Só que aí vocês ficam e você percebe que o princípio dessa pessoa não é esse, o propósito dessa pessoa não é esse. Você sabe que vai dar errado, sabe? Você sabe que vai dar errado. Mesmo sabendo que ela não está no seu rolê, que ela só quer cama, que ela não quer o mesmo propósito que você, você continua insistindo nessa pessoa. Você já passou por isso? Você sabe que vai dar errado, mas você continua insistindo na pessoa. Ah, vou sair mais uma vez pra ver no que vai dar. Ah, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Ah, e se, e se, e se? Não tem se. Se você sabe onde quer chegar, se você sabe qual é o seu propósito, você consegue tomar decisões de forma consciente. Aí você não perde tempo no se, você não deixa de conhecer uma pessoa que está no mesmo propósito que o seu. pra poder insistir em uma que não está. Você consegue me entender? Isso é tomada de decisão. Todos os dias a gente toma decisões. Antes de você tomar a sua, você tem milésimos de segundos pra ser consciente ou não. Então pensa rápido. Eu ia falar, pensa 10 mil vezes, mas não dá tempo. Pensa rápido. Isso que eu vou fazer está dentro do meu propósito? Essa pessoa que eu estou conhecendo está dentro do meu propósito? A gente tem alguma coisa a ver? Será que ela quer a mesma coisa que eu quero? Faz sentido pra mim alocar energia, tempo, cama nessa pessoa? Por mais que seja gostoso, faz sentido? A partir do momento que você se pergunta e toma decisões conscientes, você deixa de, sabe, ficar só naquela coisa do corpo, aquela carência toda. Ai, aquele conto de fada que a gente sabe que no amor não existe, tá? Não existe você transformar uma pessoa que não quer, que não tem nada a ver com você no príncipe encantado. Não existe, não existe. Claro que príncipes e princesas não existem, mas pessoas próximas a você, com o mesmo propósito que você, elas vão beirar essa perfeição toda que você tanto sonha. Mas você precisa escolher de forma consciente. Isso é ser bem resolvida. E esse é o primeiro passo pra você ser mais apaixonante, porque pessoas assim exalam confiança, exalam feromônio. Elas sabem onde elas vão chegar e aí elas vão, ó, na mira certinho. Quando você vê uma pessoa assim, você fala, nossa, eu queria ser essa pessoa. E você pode ser, desde que você comece a tomar decisões de forma consciente. Um brinde a esse vídeo que te trouxe até aqui, pra gente ter essa troca incrível. Se você tá se identificando, já se inscreve no canal, porque o próximo vídeo vai ser ainda mais legal. Eu sou Letícia Secato, muito prazer. Por aqui eu falo o meu ponto de vista do amor, compartilho um pouquinho do meu amor também com vocês, um pouco da minha vida, um pouco do meu relacionamento, da nossa história. E tô sempre aqui dando conselhos pra te ajudar a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa que ama, acima de tudo a si mesmo e depois o outro. Então fica por aqui. Entra pra Sociedade Letícia Secato, se inscrevendo, ativando o sininho, comentando e compartilhando esse vídeo lá no seu grupo do WhatsApp, que eu sei que tem um monte de gente que precisa ouvir tudo isso aqui que a gente tá conversando. E se é a sua primeira vez, comenta aqui. Minha primeira vez aqui na sociedade pra eu te conhecer melhor. Combinado? Vamos para o passo número 2 pra ser uma pessoa ainda mais apaixonante, que é amplie o seu leque de conhecimento. Cara, isso é tão importante. Sabe por quê? Isso aumenta ainda mais a comunicação. Quando a pessoa tem uma boa comunicação, sabe? Ela tem um leque amplo de conhecimento, ela se dá bem em qualquer lugar. Ela se dá bem em qualquer lugar, ela é recomendada pras outras pessoas, ela se torna inesquecível numa simples conversa, e isso é muito apaixonante. Ah, Letícia, mas eu sou tímida, eu sou introvertida, eu sou tímido, introvertido, não é sobre isso. O tímido, o introvertido, às vezes ele vai demorar um pouquinho mais ali, né, ou não tá na vibe naquele momento de falar, ele vai demorar um pouco mais, e isso tudo bem, não é um problema. Mas na hora que ele falar, na hora que ele quiser, na hora que ela se soltar, ela vai ser extremamente apaixonante. A timidez, inclusive, não é um defeito, nós já conversamos sobre isso aqui. Mas amplia o seu leque de conhecimento, né? Como que eu vou ampliar o meu leque de conhecimento? Cara, entenda sobre assuntos, escute assuntos, se interesse por assuntos. Ah, mas se tem alguém conversando de uma coisa que eu não entendo, pergunta, ouve. Hoje em dia as pessoas, elas não ouvem, elas só querem falar, elas já escutam pensando em falar, e aí quando você encontra alguém que tá disponível, disposto, que tá interessado a ouvir, que não tá em outro planeta, que não tá ignorando, que não tá no telefone o tempo inteiro. Caraca, é uma atitude tão pequena, mas que faz toda a diferença. Vocês concordam comigo? Não tem coisa melhor do que a gente ser ouvido. De verdade, hoje isso tá muito escasso, gente. Tá muito escasso, de verdade. Você não precisa de muito pra aumentar o seu leque, você só precisa de estar presente, naquele momento, naquela conversa com aquela pessoa, se interessando no que ela tem pra falar, sendo curioso, curiosa, perguntando. Como que eu faço pra ampliar os meus leques, se eu não tenho muita sociabilidade? Isso aqui já é um super leque, você parar pra aprender, pra escutar um canal legal, ler um bom livro, um artigo, sabe? Uma série interessante, tudo isso gera assunto, tudo gera interação. A curiosidade é perfeita pra ampliar o seu leque, e ter um leque ampliado de conhecimento, é muito, é muito apaixonante. Eu sei que nesse momento você tá pensando em alguém, assim, que é super comunicativo, no sentido de saber conversar, de saber ouvir, de estar presente, de estar ali. Eu sei que você vai pensar em alguém, porque essa pessoa deixa marcas, e é isso que eu quero que você se transforme, numa pessoa que deixa marcas, por isso você vai ser extremamente apaixonante. Vamos para o terceiro e último passo? Vou fazer o seguinte, eu vou dar um extra, serão quatro passos, tá? Vou colocar aqui como três, mas serão quatro, porque veio um agora na minha mente, que não tem como deixar passar, tá? Então a gente vai ter um extra, aqui nesse vídeo, por isso já deixa um like, porque, putz, depois desse extra, assim, esse vídeo vai fechar com chave de ouro. O terceiro passo é, melhore a sua cara. E eu não tô dizendo pra você, passar mais maquiagem, pro homem, fazer a barba, só se você se sentir feliz, óbvio. Não tô falando de botox, tô falando de nada disso. Eu tô falando da sua aparência mesmo, no sentido de como você é visto de semblante, né? Como é que tá a sua cara? Como é que tá a sua cara agora? A gente tem que começar a se observar, cara. A gente precisa se observar, porque isso aqui é a vitrine. Então se você tá num ambiente, né? Completamente assim, ó. Ou, se é aquela pessoa que só fica com cara de nojo, pensa. Isso é zero apaixonante. O que é mais convidativo numa mulher, quando a gente fez o vídeo lá, das coisas apaixonantes, do que mais atrai um cara, e eles falaram, olhar a feição de disponível, tipo, eu estou bem aqui, eu estou confortável aqui, eu estou simpática aqui. E os homens, quando as mulheres falaram sobre os homens, era o quê? O sorriso, né? A beleza, a forma como você se presta. Então presta atenção na sua cara, cara. Você não precisa ser uma coisa que você é até hoje. Você pode ser o que você quiser a partir de hoje, porque tem muito disso, né? Ai, parece que eu sou mentida, mas é porque eu sou assim. Eu tenho cara de mentida. Muda! Muda! Você está viva, você está viva, só não muda quem está morto, cara. Muda! Começa a reparar esses comportamentos. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Vou falar uma frase clichê, eu queria que a gente subisse essa frase aqui nos comentários, porque quem não chegar até a metade, começar a ler os comentários, vai querer chegar. Vista o seu melhor sorriso. Você concorda que quando a pessoa está vestindo o melhor sorriso dela, nada importa? Se você concorda, comenta aqui. Hashtag Vista o seu melhor sorriso. E antes da dica extra, que é a última, se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever e deixar o like. Esse vídeo é patrocinado pela Boutique Bela, que é uma loja que faz a gente vestir o nosso melhor sorriso e ter o nosso prazer em alto padrão. Eu sou suspeita pra falar da Boutique Bela. Eu não vou falar muito. Eu vou deixar o link nos primeiros comentários e você vai entender. Você vai surpreender, inclusive, porque você vai ficar assim, lê? Como assim? Como assim? Porque a Boutique Bela... Cara, eu sou suspeita mesmo pra falar. A Boutique Bela empodera homens e mulheres. Homens e mulheres. Tem um cupom de desconto, que é Letícia10. Eu vou deixar aqui. Você vai entrar no site e você vai se perguntar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí você chama no WhatsApp, começa a conversar, conta um pouco sobre você, sobre o que você precisa pra ter o seu prazer em alto padrão, se conhecer como mulher, se conhecer como homem, melhorar uma coisinha ou outra que não tá legal, tirar o seu relacionamento da rotina, não só o relacionamento com o outro, mas o seu relacionamento com você, que é o primeiro de todos. E aí depois você me conta. Agora vem o passo 4 e extra, que pra mim é o mais importante. Prestem atenção. Esse é o passo mais importante de todos. O mais importante de todos. Se você chegou até aqui, comenta com a hashtag que é até o final. Eu sei que esse vai ser o mais importante pra você também. O passo número 4 é se entregue ao presente. Não existe pessoa mais apaixonante do que a pessoa que está entregue ao presente. Porque se você se apega ao passado, você vai ser extremamente inseguro ou insegura, frustrada, e vai transferir tudo pra pessoa que você está. Você já ouviu alguma coisa do tipo assim? Ah, eu até gosto de você, mas eu não confio em ninguém, porque meu ex fez isso e isso comigo. Ah, eu não confio em você, eu não quero namorar porque a minha ex foi assim, assim, assim. Você já ouviu isso? Cara, isso desanima. Isso é péssimo. Isso vai contra tudo que a gente falou aqui de apaixonante. Se você é uma pessoa apegada ao passado, você é extremamente insegura. Se você é uma pessoa extremamente apegada ao futuro, você é depressivo, depressivo, ansioso, porque você não controla o que vem pra frente. E aí você encontra pessoas no decorrer da vida que você se relaciona e a pessoa fica assim, mas você vai namorar comigo? Porque se você não for namorar comigo, eu não quero. Eu não estou falando que você não deve discutir os propósitos, com certeza, e aí você já vai sacar o que a pessoa quer, mas você não precisa cobrar o amanhã de ninguém, viva o agora, sinta o presente, tome decisões hoje que são racionais, mas não ultrapasse o limite do seu passado no seu presente e nem traga um futuro que não existe pro seu presente, porque isso é zero apaixonante, isso é inseguro, isso é ansioso. As pessoas se afastam porque isso mostra muita, mas muita instabilidade. E quem é que quer ficar com alguém instável? Eu não quero. Eu quero melhor pra mim. E você? Um beijo, tchau!